O Daniel Alves, que foi convocado previamente para a Copa América, desfalcaria o time nesse período todo da Copa América, mas nos mata-matas, nos jogos contra o Racing e contra o adversário que vai ser definido no sorteio de terça-feira da Copa do Brasil, estaria disponível. Como estará o Gabigol, como estará o Everton, por exemplo, desses jogadores, ou o Everton também, goleiro do Palmeiras. E aí eu acho que, de fato, o Daniel, uma das funções da contratação dele era jogar partidas desse tipo. Lembrando que a Libertadores, que ele fez na temporada passada, foi Pífia, junto com o time do Fernando Diniz. Ele não passou da primeira fase como capitão do time, como líder do time. Dessa vez o São Paulo passou em segundo. E foi até curioso, porque teve a reação imediata da imprensa argentina, do Olé, quando saiu a lista do Jardini, comentando a ausência do Daniel Alves e, digamos assim, incrementando as chances do Racing. E tem a questão também da parada dos clubes argentinos nesse momento e da preparação deles para a volta em junho, enquanto os clubes brasileiros vão jogando, vão duelando. E o São Paulo é isso, Tironi. O São Paulo, a largada ruim no brasileiro, faz com que quase que automaticamente julho tenha essa priorização naqueles momentos do mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil. O São Paulo ainda é início, mas são dois pontos em 12. O próximo jogo contra o Santos em casa. E vai ficando, vai vendo o Flamengo com 100%, o Atlético Mineiro ganhando a maioria dos seus jogos, os outros lá, o Palmeiras reagindo, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Atlético vai ficando longe. A principal preocupação do São Paulo agora no Brasileiro é sair dessa situação, né? Não é, ó, tô buscando a ponta do campeonato. Não, são mais sete rodadas até a partida contra o Racing. A primeira em casa, o Daniel Alves, a grande atração do time, não estará disponível nessas partidas. A diretoria do São Paulo fez uma comparação também nesses posts aí, justificando a liberação do Daniel Alves para a seleção olímpica, lembrando que na Libertadores de 2005, a última que o São Paulo venceu, na semifinal contra o River Plate, o Sissinho estava fora pela Copa das Confederações, né? É assim, as diretorias brasileiras normalmente são bananas e têm outros interesses na liberação dos jogadores. Aquela época é verdade, o Sissinho foi para a Copa das Confederações, jogou para a Copa das Confederações no dia que o São Paulo estava jogando com o River Plate a semifinal aqui, o Souza acabou substituindo, o São Paulo ganhou as duas partidas pelo River Plate naquela situação, e o Sissinho voltou para a final contra o Atlético Paranaense. O Sissinho, o Robinho, eles se esquecem que o Robinho, que estava no Santos, não jogou aquelas duas partidas e o Santos acabou eliminado pelo Atlético Paranaense, o Robinho era o principal jogador do time. E se esquecem também que eles só estavam na Copa das Confederações porque não liberaram o Cafu, não liberaram o Roberto Carlos, o Ronaldo Fenômeno e outros jogadores. E aí os clubes brasileiros vão e liberam, né? Então, essa justificativa não cola. O Daniel Alves não é o Sissinho e o Igor Vinícius, que foi tão falado aqui, acho que nunca foi tão falado num podcast nosso aqui, não é o Souza. E o River Plate não é o Racing de 2005. Então o São Paulo vai ter que se virar sem o Daniel Alves e acho até que ainda recuperando-se de lesão, o que o Crespo tem que fazer agora é montar um time a cada jogo do Brasileiro para sair dessa situação, tentar se descolar da zona de rebaixamento e pensar no time do jogo com o Racing sem o Daniel Alves. E, eventualmente, nesses jogos do Brasileiro até a liberação para a Seleção Olímpica, colocar o senhor Daniel Alves no bancão, né? Porque ele não vai ser o jogador a ser escalado contra o Racing. O Crespo tem que montar o time esquecendo o Daniel Alves e é um banquinho que talvez caia bem em algumas partidas, né? Porque ele já não é o jogador que vai ser utilizado no mês de julho. Uau!